Seu futebol de salão, sua garra pela função, sua marra, sua perdição E até chorei com a sua primeira detenção Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar Deixa o menino jogar, que é sexta-feira Pra proteger é que existe a rezadeira, rezadeira Vai rezar, vai rezar, vai rezar, vai a rezadeira